Música Na manhã da última segunda-feira, dia 9, a presidente do CPP, professora Loretana Paolieri Pancera, foi convidada de honra da sessão solene que comemorou os 30 anos de existência da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O presidente da CNSP, doutor Antônio Tutilho, falou sobre os principais objetivos da Confederação. Nós temos que mostrar para a população que temos que valorizar o servidor público acima de tudo, porque quando o servidor público é valorizado, quando ele tem uma formação melhor, nós vamos atender melhor a população. E principalmente nas áreas de saúde, de educação, de segurança. A cerimônia diplomou a participação de diversas personalidades que representavam um destacado trabalho no serviço público nas mais diversas áreas, como a professora Loretana, que falou sobre a importância de representar os professores. Estando representando o CBP, eu represento 100 mil associados, e é uma diferença muito grande que o Tutilho fez convidando a nossa entidade, que é uma entidade batalhadora, suprapartidária, e dizer a você, é um ambiente como este, a nossa Assembleia Legislativa, nos compromete a lutar cada vez mais. O presidente da CNSP fez questão de ressaltar a presença da professora Loretana no evento. Queria colocar, inclusive estou falando aqui para o Centro do Professorado Paulista, que é um orgulho para a Confederação ter a presença da professora Loretana, que é um exemplo de vida para todos nós, que está à frente, a presidência do Centro do Professorado, com 97 anos, com uma garra incrível, com uma vontade incrível, e para mim foi um orgulho muito, muito grande recebê-la hoje, nessa comemoração de 30 anos da Confederação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho